No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre um jogador que deve estar rendendo mais grana ao Grêmio. Isso mesmo, PP pode estar indo para um novo clube e com isso o Grêmio pode arrecadar uma bolada. Vamos falar sobre isso neste vídeo de agora. Lembrando que antes de começar esse vídeo eu quero passar pra vocês aí, cara, como eu já falo em diversos vídeos, o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Tem gente que ainda não baixou o OneFootball, cara, baixa aí porque vocês vão ter o melhor aplicativo na palma da sua mão, cara, no teu celular. Tanto pra Android como pra iOS, vão ver notícias, vão ver as tabelas, vão acompanhar os jogos em tempo real. Então baixa aí, coloca aí, mano, ó, mete o celular na tela aí, ó, aqui no QR Code que tá aparecendo, pra vocês baixarem pelo seu celular ou então pelo link na descrição, né? Ah, não sei baixar por QR Code, mano, link na descrição, é o mesmo link tanto pra Android como pra iOS e iPhone, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre essa notícia que pintou, que é do PP que deve estar saindo do porto e indo para o Arsenal da Inglaterra. Ah, o jogador aí, que era do Grêmio, é um dos desejos aí de Miquel Arteta para a próxima temporada. Nesta terça-feira do dia 10, o jornal português A Bola noticiou que o Arsenal tem interesse na contratação de PP, o atacante do Porto, e decisivo no título nacional aí do clube. O brasileiro é um dos desejos de Miquel para a próxima temporada. Agora vamos falar sobre os valores, tá, gurizada? Ainda de acordo com o veículo, um dos principais motivos para o interesse dos ingleses é que, é porque o Gabriel Martinelli, que vem sendo sondado aí pelo Atlético de Madrid, que deve deixar aí o clube. Então, por esse motivo, o clube vai precisar de outro jogador para recompor e poderá ser o PP. Com uma multa aí, contudo, com uma multa de 60 milhões de euros, cerca aí de 327 milhões de reais, e com o contrato até 2026, o Arsenal precisará desembolsar aí um alto valor para contar com o jogador. Com a transferência concretizada, o Grêmio também é beneficiado, como eu falei, né, pode entrar uma bolada para o Grêmio. Isso porque quando foi realizada a venda para o Porto, o Grêmio colocou uma cláusula com os portugueses que dá 12,5% de lucro ao Grêmio, uma futura venda, né, do atacante. Por isso, então, o Tricolor Imortal deve receber cerca de 41 milhões de reais. Isso mesmo, cara, 41 milhões de reais se for concretizada essa venda do PP para o Arsenal. O que vocês acham sobre isso? É mais uma grana para o Grêmio não saber utilizar? É uma grana que pode ajudar, que o Grêmio agora vai contratar alguém de fato importante? Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso e o que vocês desejam aí também para o PP. Eu quero que ele tenha muita sorte na sua carreira. Quanto mais ele jogar, mais ele for vendido, mais o Grêmio tem a ganhar também. E claro, né, tem um jogador reconhecido como o gremista, né, que jogou no Grêmio, foi revelado no Grêmio. É muito importante, é muito legal aí para a gente estar sempre falando, olha ali, esse aqui chegou no Grêmio, vai, esse aqui, olha a cria do Grêmio, olha a cria do Grêmio aí, ó. Está estourando na Europa. Então isso aí é muito interessante. Comenta aí, eu quero a opinião de vocês também. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Comenta, cara, comenta bastante porque o YouTube precisa do seu comentário. Beleza? Valeu, abraço, falou e fui! Beleza, beleza, beleza.